No último final de semana, a região central da cidade foi um pouco turbulenta. Uma briga generalizada de um grupo preocupou moradores, conforme essas imagens que circulam pelas mídias sociais. No dia seguinte, outro fato deixou a comunidade e o poder público ainda mais incomodados. O vandalismo pela cidade. O local que mais concentrou danos foi a praça diante da Prefeitura de São Lourenço. Nos brinquedos de mola, dois cavalinhos foram arrancados da base. O balanço para cadeirante teve o portão removido. Aqui só ficou a estrutura dos balanços das crianças. Os equipamentos, até agora, ninguém sabe onde estão. Nem a tela da quadra sintética foi poupada. A população em geral tem ajudado, contribuído, bem usado a praça, mas infelizmente alguns vândalos fizeram um verdadeiro estrago aqui na praça, não só na praça, tumultos generalizados na cidade, brigas em bares e também muita arruaça e muita bandidagem. A Polícia Civil e a Polícia Militar já sabem do assunto, já estão atrás dos responsáveis, a gente já conseguiu identificar. E infelizmente é dano que o município vai ter que consertar. Não dá para ficar assim. As crianças estão usando esse playground e a gente vai consertar para que esse espaço continue sendo usado por pessoas de bem. O prefeito contou ainda que essa não é a primeira vez que a praça sofre com essas má condutas de algumas pessoas. Ela nem foi inaugurada oficialmente e já precisou de vários reparos. E que a equipe já encontrou parafusos soltos nos brinquedos. Ainda bem que foram percebidos a tempo, antes de alguém sofrer um acidente. E que o guarda municipal já precisou deixar o local pedir socorro por sofrer ameaças. Já temos segurança e agora o próximo passo é colocar vídeo monitoramento aqui na praça. O senhor falou do segurança, né? Ele sofreu até ameaça, teve que deixar o lugar que não pôde fazer nada, proteger os bens aqui. Não, foi ameaçado, começaram a correr atrás dele e ele sozinho. É uma segurança não armada e teve que sair, chamar a polícia. Até que a polícia veio, infelizmente a coisa já tinha acontecido.